Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é mídia física e o que é mídia digital nos consoles aí Esse vídeo serve tanto para você que tiver Xbox como tiver os consoles da Sony também Vamos começar a falar primeiro sobre o que é mídia física, né? Como eu já disse o nome, física, você pode tocar Aqui está no exemplo, eu tenho dois jogos, o The Last of Us e o Homem-Aranha Que são jogos mídia física, que você pode encontrar aí na internet Inclusive se você quiser comprar na internet com o melhor preço Vou deixar links aí na descrição de jogos para PS4 e também para PS5 e Xbox Vai estar aí na descrição, você pode conferir com os melhores preços E também você pode encontrar nas lojas físicas, né? Aí da sua cidade No entanto, nas lojas físicas, geralmente algum jogo que você quer, pode ser que não tenha Chega lá porque a galera compra mesmo, né? Outra coisa bacana da mídia física é, por exemplo, se você comprou na internet Você tem ainda sete dias para você devolver Então se você instala o jogo lá e você não gostou, você pode devolver Já aconteceu, recentemente eu comprei esses dois jogos aqui O The Last of Us e o Homem-Aranha Eles na outra semana estavam mais baratos Eu cancelei a compra, devolvi os que eu tinha comprado antes E comprei de novo, beleza Tem esse direito ao consumidor na internet De arrependimento, devolução e tal Em até sete dias após você comprar E outra coisa legal também é que você pode comprar para dar presente a outras pessoas Depois que você zerar o jogo, se você quiser vender Você pode estar vendendo esse jogo aí para outra pessoa Agora vamos falar um pouco também que nem tudo são flores, né? Tem as partes negativas A parte negativa, como já disse, ela é uma coisa física Então você tem que tomar cuidado Vai que seu cachorro Morda, quebra, alguma coisa Já era jogo Outro ponto, você não consegue jogar sem o CD Está dentro do console Se você tirar, vai sair do jogo Pelo menos nos que eu testei aqui Todos foram assim Se abrir ou alguma coisa lá O jogo para Você não vai conseguir jogar sem o CD O CD, na verdade, eu já vi alguns testes aqui no YouTube Ele não fica rodando É somente para download do jogo lá e tal Mas se você tirar, não consegue Eles fizeram isso justamente para você não instalar o jogo e sair Vendendo ou dando para outras pessoas, né? É uma questão de segurança deles aí A fabricação, muito boa Tem que ser assim mesmo Senão ia virar bagunça, né? Como a pirataria Que é coisa que eu não recomendo Outra coisa sobre a mídia física bacana É que a gente pode encontrar várias promoções na internet também Assim como na digital Eu já vou falar da digital Geralmente eu estou encontrando mais Versão física mais barata Mídia física Aí eu estou comprando Eu tenho alguns aqui Vou mostrar para vocês Os que eu tenho aqui Vou deixar passando aí na tela Esses jogos aqui são os que eu tenho De mídia física Já veio três no console, né? No PS4 Eu não tenho jogos mídia física de Xbox Porque eu tenho o Series S O Series S não pega mídia física Então eu só tenho o digital Agora eu vou falar um pouco mais sobre a mídia digital, né? Como já diz o nome Ela é digital É 100% online A mídia digital você vai baixar Na loja de aplicativos do seu console Tanto faz o da Microsoft Como o da Sony Você vai baixar diretamente da loja Às vezes a gente encontra promoções mais barato E já vamos partir aí para a minha opinião O que é que eu prefiro Eu prefiro comprar o que estiver mais barato Se estiver mais barato com mídia física Eu compro como mídia física Se estiver mais barato com mídia digital Eu compro o digital Bem assim foi o Delash Ele estava mais caro como mídia digital Quando eu fui comprar Aí eu comprei mídia física, né? Beleza Outro ponto importante aqui Que eu já esqueci de mencionar Sobre a mídia física Já falamos sobre a digital É que você pode colecionar Muita gente gosta de colecionar Inclusive já colecionei muito aí Jogos de PS2 Que era pirata naquele tempo Que era dois contos Três por cinco Aí eu tinha muitas capas lá de DVD Do PS2 No PS4 eu tenho Como eu mostrei para vocês Tenho minha coleção aqui, né? Que é um ponto assim mencionado Hoje em dia Eu já peguei essa fase nova Que ele não vem em cartas Nem bando Nem nada Aqui na caixa do jogo Antigamente vinha Pelo que eu pesquisei Mas agora está vindo mais Praticamente você abre aqui Só tem o CD dentro, né? Uma coisa interessante No Delash of Heroes Part 2 Que vem dois CDs Um CD para instalar E outro CD para jogar Eu não sei se isso é bom ou ruim Mas tem dois Até o momento Pelos que eu vi Somente o Delash Que é nesse formato Se tiver outros aí Para a galera que já tem Pode estar falando Voltando a falar aqui Sobre mídia digital A mídia digital Você comprou e já era Não tem como você devolver Porque não tem como testar Nem nada do tipo Você tem que pesquisar o jogo E tudo mais Porque comprou Ele vai ficar lá na sua loja Você não tem como devolver Igual a mídia física Por exemplo aqui Caso eu não quisesse esse jogo Eu poderia devolver E pegar meu dinheiro de volta Na mídia Ou então eu poderia comprar Um usado Que tivesse qualidade Na mídia digital Ela vai ficar lá Você vai comprar E ela é sua Você vai poder baixar na loja Por exemplo Um jogo que acabou de lançar Apareceu na loja Você já pode comprar E começar a jogar Na mídia física Vamos falar de uma comparação Dos dois Você não vai ter essa opção Porque na mídia física Ela demora um pouco mais A chegar nas lojas Então não vai ter a mesma rapidez Para a galera Que assim que lança o jogo Já quer jogar logo Tem muita gente que é assim Eu posso esperar Inclusive esperei muitos anos Para ter console Mas muita gente Prefere comprar já Na hora Para começar a jogar Tanto para produzir conteúdo Como para diversão mesmo Aí tem os pontos positivos Aí também Da mídia física Que é a rapidez Você vai poder E também A questão de sustentabilidade Creram ou não Isso aqui A mídia física Vamos falar aí A questão do meio ambiente Ela vai requer Plástico aqui Vai requerer os materiais Para a construção Dessa caixinha aqui Do plástico e tudo mais E a questão da logística Também Até sua residência Tudo isso tem na mídia física Beleza Tranquilo Na mídia digital Já vai estar online Apesar que Como se trata De uma coisa digital Poderia ser Bem mais barato Você comprar na versão digital Eu acho que o futuro Vai ser esse Vender tudo digital Como está vendo Muitas coisas São digitais agora Principalmente após a pandemia Tem acelerado As questões digitais E é claro que A mídia digital Na minha opinião Teria que ser mais barata Por conta que não tem Esses gastos aqui Que eles vão ter Para enviar Ou então para Propriamente dizer Colocar o produto Nas lojas Para vender Tudo isso é mais simples Deveria ser bem mais barato A mídia digital Porque já está lá No serviço da nuvem deles E vão fazer o que? Tanto faz Vender ou não Eles vão estar gastando O mesmo valor Para estar mantendo lá O serviço deles Então poderia dar As promoções melhores As vezes aparecem Obviamente Na PS Plus Tem o Xbox Game Pass Várias coisas aí Que a gente pode estar Comprando digital E economizando Eu particularmente Como eu falei para vocês Prefiro o que tiver Mais barato Se tiver mais barato O digital Compre o digital Se tiver mais barato O físico Compre o físico Beleza? Eu gosto de colecionar Tem um aqui Como eu falei para vocês Tem alguns jogos aqui Mas no geral É isso galera O que eu tenho Para falar para vocês Sobre mídia digital E mídia física Se atentem A questão Que o mídia física Você não vai poder jogar Sem estar usando o CD Ele pode danificar E tudo mais E a mídia digital não Você pode baixar Onde você quiser Por exemplo Eu tenho o PS4 Quando eu mudar para o PS5 Eu posso baixar Jogos do PS4 Que eu tenho uma versão digital No PS5 Beleza Eu vou pegar A versão que tem CD Agora Para a galera Que pegar digital Vai usar só o digital Que já tem na loja O que tiver o físico Vai usar no que tem o leitor E vice-versa Cada um tem seus pontos Positivos e negativos Aí Cabe para você Ter a melhor opção A minha opção É o que tiver mais em conta Naquele momento Beleza galera Vou ficando por aqui Espero que esse vídeo Tenha ajudado você Se ajudou Deixa aquele like Se inscreva no canal Que sempre que tiver vídeo novo Você vai ser notificado Até mais Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu